E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, só transa Que é desafiação, minha mãe Cê vai sentando com as dadas, paga Cê vai dolando com essa bela, paga Que sem dor, só beber, não sai de cima Respeita, você só não me subestima Cê vai dolando com essa bela, paga Cê vai dolando com essa bela, paga Cê vai dolando com essa bela, paga Quando eu posso arrostar Que sem dor, só beber, não sai de cima E se não me subestima E se não me subestima, não sai de cima E se não me subestima, não sai de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, só transa É desafiação, minha mãe Cê vai dolando com essa bela, paga Cê vai dolando com essa bela, paga Que sem dor, só beber, não sai de cima E se não me subestima 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 Quando eu posso arrostar Cê vai doЕТ Tchau, tchau.